De volta com Boa Tarde Cidadão, na Bande Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com a doutora Auzelívia Rego nesta Sexta da Saúde. Hoje, Sexta da Saúde, é dia de falarmos a respeito da minha e da sua, da nossa saúde com muito cuidado. E hoje vamos tratar da área que se chama gastro, né? Vamos falar aqui sobre a azia e alguns outros sinais que o estômago dá também, para a gente ficar bem atento e saber cuidar sem evitar, e para evitar problemas que podem causar muitas complicações para qualquer um de nós. Doutora Auzelívia, seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa Tarde, Robson. É um prazer estar aqui novamente. Um prazer tê-la conosco e eu gostaria de iniciar a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre o que são os antiácidos e para que é que eles servem. Muito bem. Antiácidos, como o próprio nome diz, eles são remédios que anulam ou diminuem a acidez no caso do estômago. Na verdade, foram os primeiros medicamentos, eles já existem há décadas, né? Foram os primeiros medicamentos utilizados para as doenças gástricas, né? Para as doenças que a gente chama de espépticas, ou seja, doenças relacionadas ao ácido, ao ácido do estômago, ao ácido do gástrico. Então, no sentido restrito da palavra, ele se refere àquelas medicações que diminuem o pH do estômago, diminuem a acidez do estômago. A acidez do estômago, né? Que são o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio ou, hoje, mais utilizadas as suas associações. E aí eu pergunto, doutora Auzelívia, em relação às doenças que provocam esse tipo de situação do estômago, de mais acidez. Quais seriam essas doenças que têm uma ligação de causa e de consequência com a questão da acidez? A questão, as gastrites, as úlceras. Gastrites, úlceras. E a doença do refluxo. E a doença do refluxo, né? A doença do refluxo, junto com as gastrites, são as mais frequentes doenças pépicas, doenças relacionadas ao ácido. Qual a diferença entre gastrite e refluxo? Gastrite é a inflamação do estômago, da mucosa do estômago. E a doença do refluxo é quando o ácido, ele sai do estômago e vai para o esôfago. E aí ele agride a mucosa do esôfago. Não é para a gente ter ácido no esôfago, a não ser em pequena quantidade pós-alimentação, depois que a gente come, é normal que suba um pouco de ácido. Mas não é para esse ácido ser frequente e não é para esse ácido causar algum sintoma. Que aí é o que a gente chama de azia, essa queimação aqui atrás do peito, né? No peito. Então, se tem azia, é porque o ácido está subindo para essa região. E se isso acontece mais de duas vezes por semana, por um período de mais de três meses, a gente chama isso de doença do refluxo. O gastroesofágico, ou seja, o ácido que sai do estômago e sobe para o esôfago. E quais são os principais tipos de gastrite que o ser humano pode apresentar? Existem as gastrites causadas por, a gastrite causada por bactéria, no caso a bactéria é o H. pylori. A famosa H. pylori. Existem gastrites menos comuns, relacionadas com doenças mais sistêmicas, como tuberculose, HIV, doença inflamatória, mas eles são bem menos frequentes. E existe o que a gente chama de gastrite nervosa, ou a gastrite, que na verdade o termo técnico é a dispepsia funcional, e que muito está relacionada com a alimentação também. E com a ansiedade? E com a ansiedade. E aí eu pergunto, né, a respeito de detalhes em relação à popular gastrite nervosa. O que é que caracteriza uma gastrite nervosa e o que é possível fazer para sair desta situação? Então, esse é um termo popular, extremamente conhecido, embora errôneo, né, porque o termo gastrite se refere à inflamação do estômago. E na verdade a gastrite nervosa, ou o termo correto, dispepsia funcional ou doença funcional, ela não é necessariamente uma inflamação. Na verdade é uma hipersensibilidade. As pessoas que têm uma gastrite nervosa, ela tem uma hipersensibilidade ao ácido do estômago, né, E isso está muito relacionado à questão emocional, né, não precisa ser uma emoção ruim, né, Qualquer emoção que cause um aumento de adrenalina, isso pode sensibilizar mais ainda o estômago, né, e aí causar dor. E alimentos, né, então as pessoas que têm essa sensibilidade, ela acaba sendo também mais sensível a determinados alimentos. E por que algumas pessoas dizem, ah, se eu chopar um abacaxi, ou se eu comer uma laranja, ou se eu tomar um suco de caju, me dá logo dor. Não quer dizer que aquilo ali esteja causando a inflamação, mas isso quer dizer que a pessoa tem essa sensibilidade a um ácido maior, a um ácido maior. Doutora Zolívia, e o que pode acontecer com a pessoa que utiliza excessivamente antiácido, né, quais são as consequências? Muito bem. O antiácido em si, como eu falei, são essas medicações mais comuns, mais antigas, né, que os pacientes usam muito aquele líquidozinho branco, né, Que na verdade é o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, eles funcionam apenas como sintomáticos. Você tem um azia, uma dor de estômago, tá ácido, tomou, ele vai aliviar ali, não vai tratar, né. E existem aquelas outras medicações que a Ips-Literis não são antiácidos, mas que funcionam diminuindo a acidez, Que é o que a gente chama de inibidores de bomba de prótons, que aí vem o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol e toda essa linha, né. E leite de magnésia? É, o leite de magnésia ele é um antiácido, só que ele funciona apenas como sintomático. Você tá com acidez, tomou, ele vai aliviar, mas depois ele vai sair nas fezes e não vai resolver o problema. Não gera nenhum problema. Não resolve, mas naquele momento pontual ele deu um alívio, mas depois passa, né. Exatamente. O problema do uso excessivo de antiácidos é mascarar uma doença por trás, né. Então, se você tem uma acidez eventual, porque comer alguma coisa, tomar, isso não vai fazer, não tem problema nenhum. Mas se você começa a ter essa acidez muito frequentemente e fica tomando só o antiácido, ele pode estar mascarando um problema mais sério e só adiando, né. Então, assim, tomar o antiácido eventualmente para aliviar o sintoma, eu tô falando antiácido, esses que eu falei, que são o hidroxi de alumínio, hidroxi de magnésio, leite de magnésio. Não tem problema. Como sintomático. Mas o antiácido no sentido de tratamento, que aí entra o omeprazol e toda a família, né, aí sim, isso é mais complexo. Ele realmente trata as doenças, hoje é o que se tem de melhor para tratar as doenças pépticas, tanto o gastrite, refluxo, quanto o úlcera. Mas há que ter cuidado no seu uso indiscriminado, no seu uso frequente e contínuo. Doutora Zolívia, e quais são as orientações para que as pessoas evitem, né, ou criem condições para que seja evitado ou minimizado a situação da instalação da gastrite? Seja a gastrite nervosa ou a gastrite crônica, que pode até evoluir em alguns casos para uma úlcera. Exatamente. Muitas dessas gastrites ou dessas doenças do estômago, elas estão relacionadas com a alimentação, né, como muitas outras doenças do organismo, né. Então, inclusive, esse é um assunto, assim, bem pertinente para esse momento, né, vieram as festas de fim de ano, agora veraneio. Então, as pessoas acabam exagerando um pouco na alimentação, na questão das frituras, dos refrigerantes, a bebida alcoólica, né, os alimentos enlatados, embutidos. Então, tudo isso é muito ruim para o estômago. Você consumir, eventualmente, não tem problema. Mas fazer uso de fritura, fazer uso de embutidos, enlatados, frequentemente, né, alimentos gordurosos, com muito óleo, né, os refrigerantes, as bebidas gasosas, de modo geral, e a bebida alcoólica, tudo isso, ele agride tanto o estômago como agride o esôfago, sem falar em outros órgãos. E a pessoa, embora não sinta agora, mas fizer uso frequente, lá na frente vai desenvolver alguma doença gástrica. Estamos conversando no Boa Tarde, Cidadão, de hoje, nesta Sexta da Saúde, com a doutora Auzelívia Reigo. Ela é médica, gastro, e conosco está tirando dúvidas no Boa Tarde, Cidadão. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho retornaremos, continuando a tratar deste assunto, ao vivo aqui, com a sua participação. Até já. De volta com o Boa Tarde, Cidadão, na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nesta Sexta da Saúde, conversando com a doutora Auzelívia Reigo, que é médica gastro, e está aqui tirando dúvidas conosco no nosso programa, falando aqui sobre azia, irritação no estômago, gastritis, né? E agora, eu gostaria de ouvir uma palavra da doutora Auzelívia a respeito da existência de aftas. As aftas bucais, né, são as afecções bucais, elas têm alguma ligação direta com o estômago? Pode ser um caso de azia, de gastrite, ou, na verdade, algum problema na própria boca, ligado a bactérias e outras coisas? É, bem interessante. Essa pergunta, na verdade, a maior causa de aftas está na própria boca, né? Na questão odontológica, de um modo geral, pode ser também considerada algo imunoalérgico, mas existe também, como causa de aftas, a doença do refluxo. Está lá, quando a gente vai ler sobre a doença do refluxo, está como sintoma atípico, ou uma causa atípica, mas pode acontecer. Se ingerir alguma coisa muito ácida, por exemplo, né, ou muito apimentada, digamos, condimentada, aí aparece uma afta. Exatamente, por um abacaxi, tem pessoas que consomem o abacaxi, tanto por lesionar a boca, né, às vezes tem um pequeno arranhão na mucosa e ali um processo de cicatrização causa uma afta, como também tem pessoas que têm alergia ao abacaxi, ao morango e podem desenvolver afta por causa disso. Mas também quem tem doença do refluxo, que não trata, que não tem um cuidado, esse aço pode voltar até a boca, principalmente enquanto a pessoa dorme, porque está na posição horizontal, e isso levar também ao surgimento de aftas. E uma outra pergunta que faço, né, muita gente às vezes fala que quando está com azia, toma um suco de limão bem forte, inclusive com casca, e isso, algumas pessoas dizem que é uma loucura, outras pessoas dizem que, ao invés de ser uma loucura, cura o problema da gastrite ou da acidez no estômago. É, isso para a medicina, né, para a academia, para a medicina científica, é mais, o que cura é a fé nessa situação, né. É, é efeito placebo. É efeito placebo, é efeito placebo. O limão é uma excelente fonte de vitamina C, é saudável, mas para a doença pépica, para as doenças gástricas, para a azia, para essas coisas, termina piorando, né. Não, ele não piora, porque a acidez do limão, na verdade, ele é muito menor do que a acidez do estômago, ele não vai fazer muita diferença. Agora, aquelas pessoas que têm a gastrite, por exemplo, nervosa, elas podem ter uma piora com o limão, porque por ele, porque o estômago, ele fica mais sensível à acidez. E o limão acaba irritando mais. Pode irritar nessas situações, as pessoas que têm uma sensibilidade a essa fruta. E pimenta? A pimenta, ela é irritante. A pimenta, ela já irrita a mucosa, tanto o esôfago quanto o estômago. A mucosa do trato gastrointestinal, de um modo geral. E o que dizer, por exemplo, do gengibre? O gengibre, ele também tem um potencial de irritabilidade da mucosa, mas... Ele também é anti-inflamatório, né? É, essa é a questão, é saber se limiar, né, então ele pode funcionar... Então, uma quantidade reduzida de gengibre pode ajudar. Se for o excesso do gengibre, ele pode irritar a mucosa, né? Pode irritar. Isso aí é bem pessoal, é bem pessoal. Então, tem pessoas, por exemplo, que tomam o suco verde, gostam de botar o gengibre, se sentem bem, não tem problema nenhum. Às vezes, consomem um pouquinho mais, aí irrita. Então, é saber se limiar a própria. Então, eu botei um pedacinho, um centímetro lá, porque não tem como a gente... E me dei bem. Se eu botei um pouquinho maior, já tive alguma irritação, então volta para aquela quantidade menor. A rigor não tem problema. E é também um antibiótico natural, né? Um gengibre, né? É, excelente. É, particularmente, né? Abrindo um parêntese aqui na questão pessoal, eu sou viciado, literalmente, em gengibre, né? Gosto de gengibre muito forte, cuspi no fogo, como se diz, e para mim faz, a mim faz muito bem. Doutorosa Lívia, e é importante a gente esclarecer também para os nossos telespectadores, qual a função do médico gastro. Por quê? Muita gente imagina e pensa no gastro somente quando você pensa no estômago. Mas que outros órgãos do corpo humano o gastroenterologista, o gastro, toma conta também? Muito bem. Todos os órgãos do sistema gastrointestinal. Então, vai desde a boca até o ânus, né? Então, esôfago, estômago, a vesícula, o fígado, né? E o fígado, ele tem uma, uma, toda uma questão específica, né? O intestino, o colo, embora a parte do intestino grosso, a gente devida um pouco com a proctologia. É isso que eu ia perguntar, né? Quando a senhora falou que vai desde a boca, né? Do aparelho digestivo até mesmo, anos aí, quando a gente imagina essa outra parte, pensa no médico, na médica proctologista, né? E, em parte, até o urologista também, que cuida de algumas coisas, como, por exemplo, a próstata, que está no mesmo lugar, que está ali, né? A próstata, que está próximo, é. O proctologista, ele atua mais na parte cirúrgica, né? No colo, cirúrgica. Então, a gente trabalha muito junto. A proctologia e o gastroenterologista, eles se completam, né? Então, as doenças inflamatórias do intestino, elas podem ser tratadas tanto pelo gastro, que aí faz, é feita a parte clínica de medicação e, se precisar de intervenção cirúrgica, a gente já pede a ajuda do proctologista. Doutora Auzelívia, é uma outra pergunta que eu lhe faço. Na hora que a gente pensa em prevenção, é natural que nós nos lembremos também da necessidade de fazer exames regulares, periódicos. Mas, por exemplo, em relação à sua área, como gastro, mesmo que a pessoa nunca sinta nada no estômago, no intestino, nunca tenha tido nenhum problema, existe ainda assim a recomendação de algum exame que possa ser feito, nem que seja uma vez por ano, por exemplo, para monitorar ao longo do tempo? É, excelente pergunta. Existe. Do estômago, já pegando o gancho que a gente estava falando, é importante as pessoas que têm algum, principalmente parentes em primeiro grau, pai, uma mãe que teve câncer de estômago, eles precisam ter uma avaliação, fazer pelo menos uma endoscopia, né, e aí investigar se tem um H. pylori, tratar. No caso das doenças do câncer de cólon, né, do câncer de intestino, também precisa-se fazer uma proflaxia, uma prevenção, na verdade, desculpa. Por quê? Porque são tumores que são muito relacionados, além da questão genética, aos nossos hábitos de vida, né, que não são tão bons. A gente não come muitas verduras, legumes, a gente come muita carne, come muito enlatados, embutidos. Olha, como muita carne, tá vendo, João Grandão? Lembrei de você agora, viu? Pois é, isso associado a um fator genético, isso é fator para câncer, tanto de estômago quanto de intestino. Então, é importante que você tenha algum histórico familiar dessas duas situações, procurar. E o ideal é que todo mundo, acima de 50 anos, faça pelo menos uma colonoscopia, pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida. Mesmo que não sinta nada, inclusive, né? Mesmo que não sinta nada e mesmo que não tenha histórico familiar, por causa dessa questão. Então, qual o exame? É colonoscopia? Colonoscopia. E também tem a endoscopia. A endoscopia. A colonoscopia por baixo, a endoscopia por cima. Exatamente. A endoscopia vai avaliar esôfago, o estômago é a primeira porção do intestino delgado. E a colonoscopia, ela investiga o colo, o intestino grosso. Além disso, isso, eventualmente, a endoscopia, ela está mais relacionada a sintomas, né? A gente indica quando tem sintoma ou nessa questão de investigação, quando há histórico familiar mais próximo. A colonoscopia, indicação no histórico familiar, nos sintomas e em todo mundo que tem acima de 50 anos. Hoje é uma orientação da sociedade brasileira de gastro e de proctologia. Doutora Zulívia, e quanto à taxa de ácido úrico, isso tem alguma relação com o estômago, com o que a pessoa está ingerindo, né? Com alguma parte do aparelho digestivo? Ela tem mais relação com as doenças reumatológicas e renais. E renais também. Ela tem a ver com o estômago no sentido da absorção. Se a pessoa tem uma tendência a ter gota, né? A famosa gota, que é aquele acúmulo de açúrico nas articulações, isso está muito relacionado ao consumo de carne vermelha, de crustáceo, e aí porque o intestino é que absorve isso, né? Está vendo? A gente está fazendo a consulta ao vivo aqui, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que é a situação do nosso cinegrafista César aqui, nosso João Grandão, viu? Então, olha aí, você está vendo, né? Eu disse a você, carne vermelha, você presta atenção, viu? Então tem que perguntar. Graças a Deus, tem mais de oito anos que eu não consumo carne vermelha, peixe, frango, né? Faz parte da nossa rotina alimentar. Isso me trouxe, graças a Deus, uma elevação na saúde muito positiva, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, sem dúvida, né? Você havia me perguntado a questão anual de médicos... De exames, de monitoramento, né? Aí a gente já vai um pouquinho para o fígado, né? O fígado é um órgão que a gente esquece, muitas vezes, porque não dá... O gasto também cuida do fígado? O gasto cuida do fígado. Existe, não existe nenhum figadologista, né? Existe o hepatologista. Hepatologista, muito bem. Que é uma área da atuação, hoje é uma subespecialização da gastroenterologia. Que é uma área bem crescente, porque a gente está vendo que as doenças hepáticas, elas estão crescendo muito. Que antes elas estavam muito mais associadas à ingestão etílica e às hepatites virais. Mas hoje a gente vê um número crescente relacionado à alimentação, ao consumo de medicamentos, ao consumo de suplementos. Enfim, então, a gente vê muito frequentemente hoje nos consultórios, pessoas jovens, inclusive, com alterações hepáticas. E quem ingere ou não ingere essas coisas para ficar mais fortinho, né? Mesmo assim, quem pratica qualquer atividade física, e ainda assim, quem pratica atividade física pensando somente realmente na saúde, sem tomar qualquer um desses negócios, dessas bombas, né? Dessas bombas, na verdade, ainda assim, é importante ingerir sempre muita água, né? Para ajudar os rins e o intestino, né? Muita água para ajudar, exatamente. E ter cuidado. Se você consome, mesmo que seja um suplemento proteico, que seja orientado por nutricionista, mas é interessante que faça uma avaliação hepática, periódica, são exames simples, se dosa no sangue. E por aí já dá para ver, porque o fígado, ele metaboliza tudo. Tudo que a gente consome, o fígado vai metabolizar. Então, mesmo que não seja algo diretamente hepatotóxico, tóxico para o fígado, mas você consome em excesso, inclusive medicamentos, inclusive prescritos, orientados por médicos, por nutricionistas, por odontólogos, se for algo contínuo, é importante, peça seu médico, peça seu nutricionista para fazer esse segmento do fígado, né? Porque não espere ter sintoma. A doença hepática, quando ela dá algum sintoma, é porque ela já está muito avançada. Já está muito avançada. Antes disso, muito tempo antes disso, ela altera a taxa de... Qual o exame para monitorar o fígado? TGO e TGP. TGO e TGP. TGO e TGP. Muito bem, grave essa sigla aí, TGO e TGP. Bom, nós ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão nesta Sexta da Saúde. Eu quero presentear a doutora Zé Lívia Arrego, médica gastro, no nosso Boa Tarde Cidadão, aqui com uma cesta de produtos Lucena, né, para você consumir, né? Combina com bom vinho, tem muita coisa que combina também com whisky, algumas bebidas, ou mesmo para receber os amigos ou para comemorar alguma data importante junto com a família e com os amigos em sua residência. Tá, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo presente. Muito bem. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão nesta Sexta da Saúde. Tenham todos um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta ao vivo com a sua participação aqui na nossa Bande Natal. Continue ligado, vem aí o Nordeste Urgente com Luiz Almir. Grande abraço e até segunda. E aí E aí